Hoje estamos trazendo um vídeo muito especial, pois traremos 50 frases de sabedoria inspiradas no livro de provérbios. Frases como, os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. São verdadeiros tesouros deste livro incrível, e inspirado nelas estamos trazendo as frases para você aproveitar. Espero que goste. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, comente e compartilhe o vídeo, que é muito importante, e deixe um like. Lembre que temos o nosso Pinterest do canal, onde estamos deixando as frases dos nossos vídeos daqui, em formatos de pé e normal. O link estará na descrição. Agora sim, vamos lá para as frases após a vinheta. A sabedoria começa com a humildade. Reconhecer nossas limitações abre espaço para aprender e crescer em todas as áreas da vida. Palavras gentis trazem vida. O que dizemos pode curar ou ferir. Escolha sempre palavras que levantem e inspirem as pessoas. Um coração alegre é um remédio para a alma. Manter a alegria dentro de nós fortalece e nos ajuda nas dificuldades da vida. O justo caminha com integridade. Viver com honestidade e justiça ilumina o caminho, sendo um exemplo positivo para os outros. Confie no Senhor de todo o coração. Quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos direção, segurança e paz para nossa vida. Quem busca sabedoria encontra. Um coração aberto para aprender torna-se rico em entendimento, conhecimento e discernimento para a vida. O caminho do insensato é de destruição. Escolher sabiamente as companhias e caminhos traz paz e prosperidade para a vida. A paciência é melhor que a força. Aprender a esperar traz maturidade e resultados mais gratificantes do que agir impulsivamente. É melhor ter pouco com justiça do que muito com injustiça. A integridade sempre prevalece sobre as riquezas temporárias deste mundo. Os planos do prudente levam à abundância. O trabalho árduo e a perseverança são chaves para alcançar a prosperidade. A bondade gera bondade. Tratar os outros com amor e respeito. Retornem bênçãos e boas relações na vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Respeitar a Deus é o primeiro passo para uma vida sábia. A confiança em Deus traz paz. Aqueles que se entregam a Ele não precisam temer, pois estão seguros em seus braços. A sabedoria protege como um escudo. Buscar conhecimento e entendimento é essencial para tomar decisões justas e seguras na vida. A amizade verdadeira é um tesouro. Cultivar relacionamentos sinceros enriquece a vida e traz alegria nos momentos bons e ruins. O silêncio é muitas vezes uma resposta sábia. Aprender a ouvir e ponderar antes de falar evita muitos problemas e conflitos. O coração tranquilo traz saúde. Cuidar da mente e do espírito. É tão importante quanto cuidar do corpo e da saúde. A alegria do Senhor é a nossa força. Confiar em Deus nos capacita a enfrentar desafios com coragem e determinação diária. Um amigo leal é um presente. Cultivar amizades sinceras enriquece a vida. Trazendo apoio, amor e felicidade nos momentos difíceis. A honestidade traz respeito. Ser verdadeiro em palavras e ações constrói uma reputação sólida que dura por toda a vida. A generosidade é uma virtude. Ajudar o próximo com amor e compaixão cria um impacto positivo e transforma vidas ao nosso redor. A disciplina é o caminho para o sucesso. Estabelecer limites e ser consistente em nossos esforços leva a grandes conquistas. A confiança é construída ao longo do tempo. Ser fiel em pequenas coisas leva relacionamentos fortes e duradouros na vida. A gratidão transforma nossa perspectiva. Reconhecer as bênçãos cotidianas traz alegria e satisfação. Mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Um coração bondoso é uma fonte de paz. Agir com compaixão e empatia cria um ambiente de amor e harmonia. O conhecimento é uma luz que ilumina o caminho. Buscar aprender constantemente, aplicando na vida, nos torna mais fortes para as batalhas da vida. A vida é breve, viva com propósito. Aproveitar cada momento com significado e paixão é essencial para uma vida plena e rica. A diversidade é uma oportunidade de crescimento. Enfrentar desafios fortalece nosso caráter e nos ensina lições valiosas para o futuro. Um coração generoso nunca falta. Ajudar os necessitados nos enriquece, criando um impacto positivo em nossas vidas e na sociedade. O egoísmo é um caminho para a solidão. Compartilhar e cuidar dos outros traz alegria e fortalece nosso caráter. A esperança é a luz que nos guia. Mesmo nos dias sombrios, manter a fé nos motiva a seguir em frente. A humildade abre portas. Reconhecer nossas limitações nos permite aprender com os outros e nos conecta de maneira mais profunda. A calma em meio à tempestade é força. Encontrar paz interior nos ajuda a navegar pelas dificuldades da vida com sabedoria. A vida é feita de escolhas. Fazer escolhas sábias reflete o que realmente valorizamos e determina o nosso futuro. O amor é a maior força do mundo. Cultivar o amor nos ajuda a enfrentar qualquer desafio e traz verdadeira felicidade. A paciência é uma virtude valiosa. Aprender a esperar pelos resultados nos ensina resiliência e nos prepara para novas oportunidades. A verdade é um fundamento sólido. Viver de acordo com a verdade nos traz liberdade e segurança em nossas decisões diárias. A perseverança é a chave para o sucesso. Nunca desistir diante dos obstáculos é fundamental para alcançar nossos objetivos e sonhos. O ouvido que ouve a instrução se torna sábio. Aprender com os outros é essencial para o nosso crescimento pessoal e espiritual. A vida é um reflexo de nossas escolhas. Decidir viver com integridade traz recompensas duradouras e felicidade genuína ao coração. O respeito é a base de relacionamentos saudáveis. Tratar os outros com dignidade constrói laços fortes e promove harmonia em nossas vidas. Um olhar gentil pode transformar o dia de alguém. Pequenas ações de bondade têm um grande impacto nas vidas das pessoas. A mente ocupada gera preocupações. Dedicar tempo à meditação e reflexão nos ajuda a encontrar paz interior e clareza mental. A verdadeira amizade é um laço eterno. Amigos que apoiam e inspiram tornam a jornada da vida mais rica e significativa. Os sábios aprendem com os erros. Reconhecer falhas é um sinal de força e sabedoria, não de fraqueza. Cada dia é uma nova chance. Viver com gratidão e esperança transforma a perspectiva e traz felicidade para nossas vidas. O conhecimento se multiplica ao ser compartilhado. Ensinar os outros nos enriquece e promove um ambiente de aprendizado mútuo. O sucesso não é medido por bens. A verdadeira riqueza reside em viver com propósito, amor e alegria no coração. O silêncio muitas vezes é um ato de sabedoria. Ouvir e refletir antes de falar evita mal-entendidos e conflitos desnecessários. A gratidão transforma desafios em oportunidades. Reconhecer as bênçãos mesmo nas dificuldades nos ajuda a crescer e prosperar. Sabedoria é o uso ou conhecimento que se adquire no dia a dia, em todos os momentos da vida. E o livro de provérbios da Bíblia Sagrada é um repositório maravilhoso de sabedoria. Aproveite e leia um pouquinho de tudo que tem, que é maravilhoso. E antes de ir para o seu próximo vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Aproveite também e comente se você lê a Bíblia ou não. Qual livro você mais gosta? E se não pensar em nada, apenas comente a palavra sabedoria. Novamente obrigado por tudo e que Deus abençoe você e sua família.